Oi pessoal, tudo bom? Olha, tem uma questão agora que eu acho uma das questões mais bonitas. Ô Guga, que exagero, é difícil, é? Não, ela é bonita mesmo. Vem, vem comigo que tu vai adorar. Tu vai dar um cabo de like aí no canal, vai chamar teus amigos, vai chamar a rua toda. Aí já tu vai ver, vai ser um sucesso. O ideal é que a pressão parcial do oxigênio no pulmão seja 0,2 atm. Então veja bem, a pressão de oxigênio seja 0,2 atm. Um mergulhador que está sujeito a altas pressões deve dosar o gás que respira para manter a pressão parcial do oxigênio neste valor. Se ele estiver mergulhado em uma profundidade onde a pressão total seja de 2,5 atm, ele pergunta qual deve ser a fração molar oxigênio, né? Fração molar do oxigênio numa mistura oxigênio-nitrogênio para que ele possa respirar sem dificuldades. Pessoal, vê bem. O que é que essa questão pega e pega muito na hora de uma resolução? É que você tem uma dificuldade para entender o que ele está perguntando. Não sei se você concorda comigo. Mas a maior dificuldade é... O que é que esse cara está perguntando? Porque a pressão parcial dos gases também é chamada de lei de Dalton, tá? É a força que os gases, pessoal, exercem sobre os componentes de uma mistura gasosa. É como se ele estivesse sozinho. Então, para Dalton, a lei da pressão parcial do gás diz que o quê? Ele diz que a pressão total de uma mistura de uns gases, A, B, C, D, E, F, G, é a soma de todas elas. Então, a pressão parcial de um gás, veja, a pressão total é a soma de todas, tá? Então, ele percebeu, ele que é em Dalton, o mesmo do modelo atômico, que a pressão que um gás presente em uma mistura gasosa exerce nessas paredes de um recipiente é igual à pressão que ele exerce sozinho. nas paredes de um outro recipiente. Pô, Guga, não entendi nada que tu falasse. Eu dei uma voada agora considerável. Então, vem cá, deixa eu compartilhar a tela para você entender direitinho, para a gente resolver a questão sem você ficar na parte só matemática, você entender o que ele está querendo falar. Vê bem. Pessoal, imagine que eu tenho aqui, ó, um recipiente gasoso. Eita, vamos lá, um recipiente gasoso. Vê. Marcela, presta atenção. Valor, presta atenção. Aí aqui eu tenho o gás A. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete mols do gás A. E aqui eu tenho um gás B. Um, dois, três. Se eu chegar para você e ele disser assim, olha, a pressão total nesse recipiente é de 50 atm. Vê como é fácil de entender. Pessoal, ó, eu tenho esses gases aqui, essas moléculas, esses mols, né? Estou considerando cada pontinho desse como se fosse um mol, tá? Então, eu tenho setenta por cento de A e trinta por cento de B. Porque eu não tenho dez, né? São dez molinhas, dez mols. Então, sete são de A, três são de B, setenta por cento de A, trinta por cento de B. Então, eu poderia dizer que setenta por cento dessa pressão é A, que é o responsável. Então, quanto é setenta por cento de cinquenta? Trinta e cinco atm. Assim como eu poderia lhe dizer que trinta por cento dessa pressão foi B. Trinta por cento dá quanto? Quinze. A soma deu quanto? Deu cinquenta. Então, é como se cada um estivesse sozinho exercendo sua pressão. Então, eu posso dizer a você que a pressão de B é o quanto eu tenho de B. Quanto é que eu tenho de B? Eu tenho três em cada dez, né? Não é isso? A pressão de B multiplicado pela pressão total, que é cinquenta atm. Então, dá exatamente o que você quer. E a pressão de A, Guga? Veja, a pressão de A é... Quanto é que eu tenho de A? Eu tenho sete em cada dez. E o total é quanto? Cinquenta. Vai dar certinho. Guga, então, o que é isso aqui? Isso aqui que tu fizesse é o quê? Isso aqui que eu fiz é nada mais, nada menos do que o quanto eu tenho do gás sobre o total. O gás A sobre o total ou o gás B sobre o total. Então, é o número de mols do gás que eu quero sobre o número de mols total. Então, eu acabei de demonstrar que a pressão de um gás X é o número de mols de X vezes 1, que eu tenho como pressão total. Olha aí. Dá automatando a nossa charada. E aí, a questão ficou fácil. Porque quem é a pressão de oxigênio? É a fração dele vezes a pressão total. Quanto é que eu tenho de oxigênio? Eu tenho 0,2. Quanto é a fração dele? Estou doidinho para saber. E quanto é a pressão total? 2,5. Então, quanto é a fração de oxigênio? 0,2 dividido por 2,5. Que vai dar sabe quanto? Exatamente. 0,0,8. Ou 8%, que ele não deu na questão em percentagem. E a questão resolvida direto. Linda, 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 linda. Igual vocês, que são tudo lindos aí. Não é não? Então, um beijo para vocês, tá? Questão zona. Top. Vídeo, pessoal. Valeu.